Tudo atrás de vacilo, independente me viro Tão pronta que nem me vingo Um passo pra me ver viva Um jeito de me ver livre Tão sempre me procurando Talvez eu que nem resista Nessa maldição me cercando Eu só queria ser a ponte pra sair da escuridão Caminho do meio que vem das coisas da morte Isso é pé aguentar Onde tu chega? Nesse espelho me vê Onde é que vai parar?